A gente acabou de dar uma treinada ali para o Thiago ali, que é a boa show do Betateco. Como é que vai ser hoje lá no show? Muita participação. Chegamos aqui no showzinho. E aí Batata, marotíssimo? Neguinho? Maromba. Neguinho, maromba, sem dedo. Aí, estamos aqui, chegamos no show, tipo... Lotado. Mega lotado, tá ligado? Não, não. Parece que a gente tem uma coisa. Obrigado. Esse é o que voltamos aqui na papel! Ele vai estar lá na экранa, velos. Mas não, não. A O que é isso? 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 O que é isso?